eu estava falando sobre marília mendonça a rainha do que da sofrência irmão ninguém cantou mais sofrência do que eu cantei demais risque teu nome do meu caderno já não suporto o inferno do nosso amor fracassado deixe que eu siga novos caminhos em busca de outros carinhos é sofrência matemos nosso passado isso é sofrência mas se algum dia talvez a saudade apertar não se preocupe afogue a saudade nos copos de um bar é sofrência e desgraça não é é uma eu conheço sofrência irmão bom dia tristeza de tarde tristeza você veio hoje me ver já estava ficando até meio triste de ficar tanto tempo longe de você isso é sofrência se chegue tristeza se sente comigo aqui nesta mesa de bar beba do meu copo me deu seu ombro me deu seu ombro e é para eu chorar olha que tristeza chorar de tristeza tristeza de amar isso não é sofrência ninguém cantou mais sofrência do que eu irmãos eu cantava tanta sofrência que eu levei as pessoas para o inferno por exemplo eu dizia assim se Deus do céu mandar que eu deixe de te amar talvez não obedeça vou cobrir nossa ternura com mantos de amargura olha só até que Deus esqueça preste atenção ah se Deus do céu mandar que eu deixe de te amar humildemente eu digo e as pessoas choravam perco o velho céu de Deus e farei nos braços teus o novo céu contigo e a plateia chorava pranteava e me aplaudia e gariava aquele povo e cantava para eles chorarem mais ainda que força tem o diabo de homem resistir o próprio Deus e dizer não quero o teu céu Maria Mendonça foi a rainha da sofrência a rainha da amargura do ressentimento a rainha da vingança das mágoas das tristezas a rainha da força Marília Mendonça foi a rainha meus irmãos da dor de cotovelo então ela fez um trabalho excelente ela reuniu em um corpo espiritual todos aqueles que estavam carregados de mágoas angústias tristezas pessoas carregadas de uma profunda faça de um vazio imenso e reuniu todos eles de um corpo e alimentou o seu ódio a sua ira a sua raiva a sua cólera é mentira irmãos? é mentira o que eu estou falando? e esse corpo reunido ela entregou para quem? para Jesus? para quem foi? mesmo assim Deus queria salvar Maria Mendonça deu-lhe um sonho um ano antes e avisando que ela ia partir mas ela não teve um atalaia que dissesse para ela Deus está dizendo que você vai partir há um tropeço na sua vida chega você está entregando muita alma satanás ao diabo mas não teve alguém que instruísse e ensinasse ela talvez ela se convertesse e revertesse e tudo como eu estou fazendo eu também cantei todas as desgraças mas eu não canto nunca mais nunca mais eu gostava de muitas músicas que eu não canto nunca mais e hoje eu canto para reunir as pessoas em um corpo para adorar a Deus ela não teve a felicidade de conhecer um atalaia como eu não a conhecia eu só vim conhecer Marília Mendonça de tanto ouvir dizer morreu Marília Mendonça morreu quem que é essa mulher meu Deus? mas quem que é essa criatura? e de repente achei uma matéria na Globo News e fui assistir e fiquei com compaixão mas já era tarde demais então meus irmãos eu estou lutando para reunir o corpo para Deus arrancar as pessoas da inutilidade eu pergunto Marília Mendonça foi útil para quem? para quem? infelizmente pastor o senhor é doido? não eu provo para você quer ver? Romanos capítulo 3 eu estou lutando para tirar você daí verso 10 eu não vou pregar só vou ler como está escrito como está escrito todos juntos não há um justo ninguém não se quer por que não há um justo ninguém não se quer? continue lendo não há ninguém não há ninguém não há ninguém que busque a Deus então o cara não busca a Deus continua sempre sem entendimento então ele é burro vamos ver o que a burrice vai fazer com o tal verso 12 está vendo? quem tornou o cara inútil? quem? não ouvi a lei esse é o papel da lei o que os anjos fizeram tornar uma pessoa inútil para Deus que Marília Mendonça e seus seguidores são? cheios de mágoas ressentimento ódio, ira raiz de amargura ressentimento vingança cólera bebe, desabafa xinga, berra grita é assim ou não é? todos se extraviaram juntamente se fizeram? não há quem faça? não há nenhum? não há nenhum? só olha que coisa tremenda o verso 13 o que que está escrito no verso 13? o que que Marília Mendonça era? um sepulcro aberto irmão Jesus veio nos arrancar da maldição? a pessoa não quer então fica com a desgraça fica com a morte o que que a lei opera? o que que a lei opera? magoa ressentimento ódio raiz de amargura é o que a lei opera toda sorte de sentimento que leva você para a condenação é o que a lei opera tá escrito irmão vamos checar? tá escrito? a sua garganta é um sepulcro? olha lá segundo parágrafo do verso 13 com a língua? Marília Mendonça enganou todo mundo ela não o diabo que usava ela e as pessoas amam aquilo e como gostam daquilo e se apaixonam e choram e bebem e curtem e xingam e falam é isso mesmo dá mais uma aí aí arruma outra mulher e acontece a mesma coisa aí outra arruma outro carro Marília Mendonça dá uma Marília pra nós aí acho que devia até criar uma marca de cerveja e colocar Marília geladinha de tanto que ela é amada adorada, venerada mas pastor o senhor é doido tá falando da mulher que morreu ela não morreu não Maria tá viva na memória no coração de cada pessoa amargurada e triste e as pessoas estão morrendo interiormente depressivas angustiadas abatidas e não sabe por quê elas não sabem por quê preste bem atenção se a garganta era um sepulcro aberto e com a língua tratava enganosamente que tipo de espírito saia de dentro daquela alma daquela boca daquele corpo daquele ser assim é o que que sai da sua vida com a língua tratava enganosamente terceiro parágrafo peçonha peçonha esse é o veneno da serpente está debaixo dos seus mágoas ressentimento raiz de amargura remorso tristeza melancolia agora veja que coisa tremenda a complementação no verso 14 que que tá escrito a boca tá cheia do que maldição que ela solta para todos e a amargura que representa um coração cheio de mágoas vocês estão entendendo irmãos então quantos de vocês aqui no nome de Jesus podem confessar pastor eu amava Marília Mendonça levanta a mão levante bem a mão Emerson faz oração de renúncia desse povo agora enquanto eu ler essa visão irmãos eu não minto olha aqui ó espera um pouquinho só eu vou terminar essa parte presta bem atenção o que vocês estão fazendo com a vida de vocês ah eu sou de Jesus você não é de Jesus quem é de Jesus não escuta a morte e não deixa a morte entrar nos seus ouvidos uma coisa uma pessoa que não tem entendimento a outra que já tem e desobedecer eu não eu não ouço absolutamente nada meus ouvidos são limpos me emite a pura emite o seu pastor olha só cuja boca está cheia de maldição ok seus pés entendimento os seus entendimentos são ligeiros para derramar esse sangue aqui é o de Jesus não vale nada quando você escuta esses ídolos e você canta essas coisas você está dizendo Jesus põe esse sangue aonde o Senhor quiser e chuta ele é isso aqui ó verso 16 em seus caminhos há o que? destruição e miséria e não conheceram o caminho eles não tem paz eles são cheios de amargura ressentimento ódio, ira, raiva, cólera olho por olho dente por dente mão por mão pé por pé queimadura por queimadura e não conheceram o caminho da paz se não há temor de Deus diante agora vem o verso 19 todos vocês juntos então todos estão condenados diante? quem é que vai condenar? olha aí fica curtindo aí Marília Mendonça olha, curte se enche de ódio e de ira também é, tá certo eu já passei por isso também é assim mesmo irmãos lembra lá de tanto levar sabe irmãos as pessoas estão se matando nós temos dois caminhos um que sobe e outro que desce nós temos dois deuses um vivo e outro morto nós temos duas leis a lei do espírito de vida e a lei da condenação e da morte você escolhe a quem obedecer tá bem? a lei os anjos estão matando tudo pela lei para levar você para aquele lugar que você não quer ir e mais ora você tem consciência que eu prego nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo você tá debaixo da graça ou debaixo da lei? ah, tô debaixo da graça praticando a lei você tá levando a graça de Deus? e vão tudo que a lei o diz aos que estão debaixo da lei e o diz para que toda boca esteja e todo mundo seja vai ser condenado vai ser condenado cheio de amargura recentemente mágoa, tristeza fracasso, derrota vergonha pânico, medo que é tudo que amargura faz e opera isso desejo matar suicídio é gravíssimo, irmão olha o verso 20 por isso nenhuma carne será justificada diante dele dele quem? de Deus pelas obras? pela lei porque pela lei vem o conhecimento? você tem conhecimento e continua fazendo o que não presta então vou permitir que o evangelista faça oração de renúncia desses espíritos que entraram na vida das pessoas pelas obras da Marília Mendonça por isso que o espírito que está sobre a minha vida não entra na vida de vocês e os de lá ficam levando vocês de volta sai fora você não é digno sai fora daí não encosta nesse homem não esse homem vai fazer isso fazer aquilo coloca você cheio de pânico mesmo mas por que? porque você está guardado pela quantidade enorme de espíritos que você foi buscar e disse entra em mim e quando você canta entra mesmo você sente as mesmas? sente ou não sente as mesmas coisas? hein? sente irmãos eu digo que sente que eu sei essa semana eu escutei um samba que samba eu vi a história da igreja no samba falei meu Deus do céu quem escreveu esse samba? tá com a letra do samba por aí não irmãos o samba é a história da igreja a infidelidade da igreja a infidelidade da igreja e uma frase do samba me marcou e por essa frase foi achado o samba a frase diz assim o que eu construí é para dois o que eu construí o que eu te dei o que eu fiz foi para dois não foi para três na hora eu falei meu Deus quem é o terceiro? quem é o terceiro irmão? aquele com quem você está adulterando o diabo e aí a letra continua mais ou menos assim diz assim os teus pecados são tantos que vai além do meu perdão eu falei meu Deus aquilo mexeu com meus neurônios porque é rápido eu tenho uma mente muito rápida eu sou poeta eu escrevo também ai meu Deus quem foi o cara que fez isso? eu não sei o que foi aí eu cheguei em casa e falei rapaz eu liguei o rádio por acaso mas não tinha nenhum DVD não como é que chama esse material que vocês usam aí? pendrive é essas coisas que eu não sei mexer e eu vi que não tinha nada lá então ligou já caiu numa emissora ele estava tocando samba mas que samba violento irmãos olha eu vou pegar esse samba e vou cantar ele pra igreja mas eu prometo que não vou cantar não mas que eu vou ler a letra do samba eu vou vocês estão traindo o Pai e o Filho e o Espírito Santo na cara dura vocês estão achando que Deus é um trouxa Tiago 4.4 diz adúlteros não precisa ir lá não adúlteros não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus portanto qualquer que se fizer amigo do mundo é inimigo não eu vou lá sim abre lá vou continuar pregando mas eu vou pedir pro Hermos fazer essa oração de renúncia rapidinho os irmãos que tiveram pacto de ouvidos cantaram as músicas de Marília Mendonça vem todos aqui na frente aqui ó todos você vai renunciar não tenha vergonha irmão é sua vida que está em jogo porque os espíritos que mataram ela vão vir buscar os adeptos isso é real isso não é mentira assim como Jesus vem buscar os que são seus o inimigo também vem buscar os que são seus não tenha vergonha de sair de onde você está e vai renunciar e não vai ouvir mais se você continuar ouvindo não vem aqui com seus demônios aqui ó eu não conheço as músicas dela tem ser humano ou anjo não conheço quem conhece olha eu não vou parar pra ler isso aqui meu anjo azul tá louvando satanás irmãos eu acho que eu vou ter que parar vocês aguentam um pouquinho? vai nunca mais ela diz eu quero pensar em você agora imagina coloca Jesus aqui nunca mais quero pensar em você me deixa em paz me deixa em paz não hoje não o amor que um dia eu te dei me fez muito mal muito mal vai foi demais não quero gostar de ninguém olha que coisa se a sentença é mal já sei o final é só me dou mal infelicidade desgraça e ruína vai saindo do seu lugar hein vai foi demais não quero ser demais ninguém meu Deus dou só me dou pra quem nunca gosta de mim já sei o final final é morte é suicídio é sempre igual nunca é tarde pra descobrir um amor de verdade alguém assim como eu sou esse meu amor virá com tanta luz mentira só tem trevas ódio ira raiva cólera contendas maldades raiz de amargura ressentimento mágoa tristeza rancor vingança ódio e maldição quando só amanhecer olha só vai trazer o meu anjo azul meus irmãos que desgraça quem cantou isso aí de vocês vocês lembram disso não vai dói demais não quero gostar de ninguém repete as mesmas ladainha do inferno quantas vezes tentei já caí levantei e você me mantém de pé não preciso gritar irmão tudo fala de anjo eu não vou nem falar isso aqui pra não ficar na mente de vocês dos que não ouviram eu lamento irmãos eu lamento vocês estão entregando a alma a satanás aos anjos por isso que muitos de vocês não crescem não progridem não evoluem não tem entendimento não tem discernimento não tem revelação alguém mais aí que aproveitar esse momento e se limpar dessa maldição da raiz de amargura da profetisa das trevas Maria Mendoza levante-se é o último chamado um bando de crente falsos diz que é meu discípulo meu discípulo não empresta os ouvidos a serpente discípulo meu é de Jesus irmão não ouve nisso pode fazer oração de renúncia os irmãos antigos da igreja não tem desculpa os novos tem os antigos não se humilhem faça oração os irmãos repitam comigo Senhor Jesus Cristo reconhecendo Senhor a tua palavra na autoridade do espírito na vida do teu filho nosso pastor e recebendo e recebendo de bom grado a repreensão e a disciplina no espírito nós renunciamos de nossas vidas a consagração da Maria Mendonça em nossas mentes trazendo para nossas vidas a amargura a qual nós renunciamos agora a tristeza profunda sofrimento na alma angústia aperto de coração mágoa azedume pesar agonia descontentamento lembranças dolorosa causadora diabalo emocional físico nós renunciamos ressentimentos recordação de uma afronta acompanhada do desejo de vingança causadora do ódio da ira da raiva da antipatia do desprezo causador de perturbação mental nós renunciamos a melancolia das melodias malignas de Maria Mendonça de nossas vidas a consagração ao anjo azul das trevas nós renunciamos a psicose o espírito dos sentimentos do maníaco depressivo as tendências ao suicídio a depressão a prostração a satanás nós renunciamos o estado mórbido de tristeza e depressão o distúrbio mental causado pelas músicas malignas da Marília Mendonça em nome de Jesus toda a sensação psicopata de nossas vidas nós renunciamos em nome de Jesus a aflição sofrimento angústia desprezo que sentimos em nossas vidas pelas emoções das músicas de Marília Mendonça de Marília Mendonça a inquietude a agonia a dor de sofrimento deste mundo causado pelas músicas da Marília Mendonça todo o sabor desagradável penoso doloroso desgostoso desgostoso sofrimento arraigado de dor e ressentimentos e tristezas nós renunciamos de nossas vidas em nome de Jesus consagramos a nossa mente e o nosso espírito a nossa alma e o nosso coração e o nosso corpo oferecemos a nossa mente em templo morada de Deus para oferecer sacrifícios pacíficos em cheiro suave ao Deus vivo em nome de Jesus Amém sentem-se devagar vejam quanta gente vocês são vítimas irmãos vocês se tornam vítimas e o inimigo está lá anotando dizendo isso aí é meu isso aí é meu isso é fruto da minha da minha serva fruto da minha serva fruto da minha filhinha Maria Mendonça ela está produzindo para nós então anotando o nome de todos vocês não peraí dá um microfone ali eu acho que essa frase deve ser conhecida olha aí vamos ver olha só a sentença enquanto eu estava fazendo a oração de renúncia aqui eu lembrei que no final das músicas dela ela sempre dizia ninguém vai sofrer sozinho todo mundo vai sofrer quem ouviu isso? é um sofrimento em vão você acabou de renunciar não volte atrás seja fiel irmãos quem não é fiel no mínimo nunca será fiel no muito é só claro a parte a gente que a gente vai marcar o mundo vai ensino vão num